Família, pra quem ainda não viu, tamo com a plaquinha de 100 mil em mãos e eu tô aqui mostrando ela pra vocês porque eu sou muito grato a vocês. Muito obrigado, família. Se não fosse vocês, nada disso teria acontecido, tá? E se você não é inscrito aí, se inscreve agora pra gente bater 200 mil aqui logo, mano. Muito obrigado, rapaziada. De coração mesmo, tamo junto. E deixa o like, ó, 200k logo, hein? Só bora. Quer jogar um V1Pices ou não? Bora. Ai, não é isso, tô? Ah, pego. Ah, pego. Ah, pego. Não, não é isso. Ah é VG Vai, meu, loucura. Nossa, errei o pixel ainda. Olha o travessia, bagulho. Esse é o nick de você, mas você sabe que eu estou me referindo a você, então. É isso. 42! Que que eu matava? O que é isso? Não tem um pico. Viajou de novo. Viajou de novo. Não é, meu. Coelho de baixo era melhor, né? Era. Viajou. Nesse... Nesse aqui, se você não pega a parte de cima, você perde. Literalmente. Literalmente. Viajou. Ué, você está de pistolinha? Ué, por que que tu não veio de pistolinha? Tem alta de... De teco-teco. Desca, valeu pelas costas. Você está de pistolinha? Não, eu estou de pistolinha. Ué, por que? Não. Eu me odeio. Não. Você selecionou a ajuda lá? Não. Nossa! Viajou. Era para ser meu. Veja ou não? É lá. Era para ser meu. É minha. Cadê? Nossa, viajou legal. Pega a pistolinha aí. Foi? Foi. Foi. Agora eu vou. Foi. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus é o Pinas E nem tudo E aí 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 To chato né Eu tô 0 metros É a vida né doga Que isso? Viajou Era pra você ter me dado a unha ali Ah para daqui Roubando tudo de primeira doga Ah poxa Mano é só de você que eu roubo Porque dos caras eu não roubo não Mano é meio grandão Veja legal Pera ai 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 Viajou Mano eu tô com partinha velho PRNzinho valeu pelos dois tamo junto mano Mano eu roubo tudo de você velho não sei porque Você mora aonde não viu Aham Nossa Mano Roubou mesmo filho Eu moro a uma hora da barra Não tem forma de ficar pra cima Víclar Ufa Nossa MTH valeu pelos dois tamo junto mano Deu muito dano Víclar 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 Então Caralho Ah mano como que é seu velho Eu sabia que eu ia sair pra lá de alguma forma, então eu já coloquei em... Ah, tá. Tá bem legal. Nossa! Toma ali. 8x8? Tá ligado, né, Mandala? Praizinho. Bora mais, bora mais. Tá ligado. Tá ligado. O que é isso? Já já, doggy Toma ali. Você tava com pouca vida? Aham, quase. Sabia que você tava low. Muito tiro. Caralho. Eu não sabia que você ia editar, não. Não sabia que você ia editar, não. Achei que você ia viajar ali. Tinha como eu te matei. Você cagou o Max. Olha. Cadê que você cagou? Aham. Viajou, meu. Caralho. Fiquei cagou a noite. Eu não tenho medo de fightar, seja com quem for. Seja com a pessoa que começou a jogar ontem, ou seja com o bug da vida. Eu não tenho medo de fightar com a trama. Toma, Max. Mano, você cagou muito no Max. Você viajou, né? Viajou, tomou, dog. Dá-lhe pra não tomar ali. Tem que dar, velho. Tem que dar, velho. Tem que dar, velho. Não dá-lhe vai tomar ali sempre. Vai. Ah, vai ter 9 só. Dá no dano, hein, doga. Ah, andou reto. Lembra só 360 reais com uma formiga dentro? Foi 240, velho. Lembra. Formiga era putaria. Ah, esse já é o Pixel 130. Queria conhecer o Ney? Já, conhecionei já. Ficar com ele e esse, caralho. Joguei Fortnite com ele. Imagina o meu canal, se eu não me engano, jogando com o Neymar. Acho que tem, não é possível. É possível que não tenha. Viajando ainda não, Neymar. Nossa. Comi bosta agora. Ih. Viajando ainda. Viajando ainda. Viajando ainda sim. Tinha uma escada invertida na sua cara e fiquei só com a mira parada, sabendo o que você ia editar. 90, boom. Vai. Viajando ainda, Zé Nãozinho. Nossa, velho. Nossa, velho. Ah, que isso. Fiquei pra fora, velho. Não, Zé Nãozinho, Zé Nãozinho. O que é isso? Que é isso? Vai, vai. Chapeia, meu. Hitbaitar ali, mas não deu, não. Mano, que isso, velho. Tô dando respeito, mas que que é isso, velho. É vingança, bebê. Você ganhou de mim todo o x que a gente atirou. Não tem um x que eu ganhei até hoje. Tchau, 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 tchau. Nossa, quase quase viagem Tá puto, blululé? Eu não Max Max Rouba tudo Rouba tudo Viajou legal Waar Por que 8 Que E aí E aí O que é meu? Eu não desenviajo Para nenhum Tipo, torce para o Santos, mas acompanha, tá ligado? Tá Tipo Torcer, torcer mesmo Tá faltando Tá uma Ela também. Caraca. Viajou, legal. Viajou, legal, dog. Torcendo pro time certo, não ganha nada essa porra, pelo que eu tô sabendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Diga Tem o que fazer, né? Né? Esse mapa ajuda muito, Blablá, ajuda Ué, velho, o tiro não sai, eu tentei atirar duas vezes, não consegui atirar Joguei, boy Tem o que fazer Escrita sim, fala não Eu sei mais a fala do que a escrita Escrita e leitura eu sou Eu sei mais a fala do que a tipo Eu sei entender eu sei falar Eu sei muito escrever Nossa Caguei Max Oh O que é dentro? Ah, metiu um louco todo O de dentro? Aham Metou de tal cone? Aham Oxe, cara Coloquei uma escada na nossa cara e morri mesmo assim? Eu fiquei meio a meio Não Mas é não jogando só um in, né? Jogando a cara? Bora Não tem vergonha de sair roubando tudo assim? Calma Não Não É, meu, que é uma atinada chiqueta, pessoal Agora se morreu E agora, o que você vai fazer? E agora? O que você faz agora, Zonal? Calma O que eu faço agora? Morro Não tem o que fazer, dog Eu quero fazer Caralho Viajei demais Viajei legal, né? Amor Amor E E E E Veja, já não. Eu fui picaretar na hora, no lugar onde eu fui picaretar você é dita, eu atravessei. Deus olha pelos dois, tamo junto mano. Cara, você não quer morrer, velho. Deu um tiraço 40 lotes, velho, não morre. Cara, eu não paro de rir, parece que é de nervoso, mano, meu Deus, que é por isso. Tá acontecendo com a pessoa, já tô rindo, você tá percebendo? Uhum. Gajó. Eu jurei que você chega pro lado, só que não foi. Dá no máximo. Meu Deus, velho. É, dois. Toma. Tá bom, vai lá, boa noite, boa aula amanhã. É, nóis, tamo junto. Família, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Tamo junto demais. Lembrando que esses cortes são retirados da minha live, que acontece na twitch.tv barra blackouts. Minhas lives acontecem todos os dias, às 18 horas. A gente tem um sistema na live de rerun, família. Pra quem não sabe, que só de você assistir a live, você vai tá farmando pontos e você pode farmar 24 horas. E esses pontos podem ser trocados por recompensas na minha lojinha da live, que tem mouse, teclado, mousepad, controle, pix, gift card Playstation, gift card Xbox. Então, quem não conhece, vai lá, aproveita e farma. Você que não tem condição, tá perdendo essa oportunidade, demorou? Espero vocês lá na live. Tamo junto.